O edifício do pré-escolar de Baurá, do município de Likiçá, encontra-se em más condições. O pré-escolar de Baurá do Sulco de Leorema, em Likiçá, foi destruído pelos ventos fortes decorridos em março do ano passado. A autoridade relevante tinha antes observado as condições do estabelecimento de ensino, mas ainda não tomou nenhuma decisão. A Leisa Correia, uma professora, pede ao governo que acelere a reabilitação do pré-escolar para que não ponha em risco a vida dos ensinados e alunos. O estabelecimento de ensino conta com mais de 50 estudantes. Estana Isla Manuel, RTTL